E vamos chegando aqui na Feira do Carralo, né pessoal? É a Feira do Carralo em Campina Grande, quarta-feira Dia 2 de Outubro Vamos ver o que é que tem pra gente filmar aqui hoje Um casal bom aqui pessoal Um casal primeiro aqui, vamos ver se o rapaz consegue Passar o preço pra nós aqui desse casal Casalzinho pra render meu patrão? É? Pra render? Dois carralos ou um carralinho ou uma égua? Aí ó Pareinha Agora linda e renda, né pessoal? Pareia de qualidade aqui Conta o casal meu patrão Combinado, né? Desenrola, né? Agora é só arrumado pessoal Qualidade mesmo Ó o Carralo tá pegando selo todos dois Já tá pegando selo, né? Quer deixar contato ou só na Feira? Só na Feira Valeu amigo, obrigado Hoje tem pouca coisa pessoal Pouco animais mesmo Carralinho pra render meu patrão? Põe aí agora Põe aí, ó Vai levar Pra carroça Vou ver se é uma moça em carroça Vai ver se é uma moça, né? Mas ela estragou ali os pinhaços que ela embalou com a carroça Mas o cara vai ajeitando Ajeitando, é Porque não tem costume ainda, né? Vai levar pra onde? Vou levar pra Remijo Remijo Conheço Remijo Terra boa Valeu, velho Obrigado Esse lote é teu, Nido? É, é meu É o lote aí, ó Quanto é o Carralinho, Nido? Esse aqui Sim, é a bichinha, né? 1.300 1.300 E o outro, Nido? 1.500 E o burro? 1.300 1.300 1.300 É, o Nido do cavalo, hum? Esse cavalo, bacheira pra render, patrão? É, pra render É um cavalo, não é, água? É um cavalo É um cavalo Agora, bacheira ele, né? É Eu vi o som andando nele Olha o bacheira do cavalo dele Tá andando ali, pessoal Bacheira de verdade, né? Gente, pedindo quanto dele, ó, patrão? Eu tô pedindo 5 5 mil Leva Ah, vai embora Aí, ó A pedida é 5 Mas ele foi até com 3 mil Vendo Bora, mano Valeu, Jé, obrigado, hum? E aí, meu amigo E aí, meu amigo Bora, meu patrão Como é que tá? Tudo bom, no fim? E esses dois carralos? É dois carralos do égua? É um aébio e um podre, meu jovem É um casal É um casal, é Pra vender por quanto? Meu patrão, eu tô com 1.500 na pareia 1.500 Ó, um podinho jeitoso aqui, ó Podinho já Sem muda nenhuma, por favor Ah, é novinho, hein? 5.400, isso? Vendo não, meu jovem Hã? Vendo não Botou o preço, isso? Botou o preço Os carralos são bons A rocha é nova Olha Ó, vendeu o bacheirinho? Vendi Vendeu 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 4 a meio Vendeu 4 a meio Aquilo era bacheiro, hum? Olha, esse é novinho Não tem muda, não, pessoal E a aguinha tá Pega a cela, carroça Pega a égua é boa de verdade Boa de tudo De carroça, de tudo Pode botar Então tá aí, ó E aqui é novinho Não tem muda, não É novinho É filho dela É filho dela Já tá mojada? Tá, não Tá, ainda não Mas logo, logo Tá Valeu, meu amigo Obrigado, hum? Valeu, meu É, pessoal Hoje tem pouco, hum? Hoje tem pouco animais A gente vai encerrando aqui Se inscreva no canal Deixa um comentário Pra ajudar aí o nosso trabalho A gente agradece a parceria Com a Prisma Poça Uma empresa de perfuração de poça Resíduo em Campina Grande Atende três estados Paraíba, Pernambuco E Rio Grande do Norte É a Prisma Poça, hein? Falamos também da Cacto Bolos e Torta Diretamente de João Pessoa Capital É a Cacto Bolos e Torta, hein? E tamo aqui, pessoal Com o seu Rosanjo Aqui do BRS Capinha Sul BRS Curumim, hein? Bom dia, seu Rosanjo Bom dia, caramba Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, né? Tem Capinha Sul e Curumim ainda? Temos, temos Tem Capinha Sul Ali é o Capinha Sul O Curumim tá ali em cima Curumim tá em cima Descapalha assim que é pra proteger De ressecar, né? É Esse aqui é o Capinha Sul, né? Esse aqui é o Capinha Sul também É o Capinha Sul aqui, pessoal É o fio de banana maçã Banana maçã, né? Não tem pra vender não, mas eu trouxe Trouxe pra Banana maçã aí, ó Original Ô, Zoranjo, tem aqui a Graviola Giganta ainda É, esse aqui é a Graviola Giganta Temos a Graviola Giganta Seis a oito, né? Seis a oito Aqui é a Pornúncia Pornúncia É o cruzamento da Da mando sobra com a mandioca Muito potente Temos aqui embaixo O Hora Pronobis É, esse aqui é o Hora Pronobis Hora Pronobis Moringa hoje não veio, não Não veio, mas é porque acabou Já acabou Temos as mudas de coco também É o coco não Que é dessa aqui É dessa aí É dessa aí, ó E tem também mamão Eu tenho mamão lá Vai trazendo também Vai trazendo também mamão Tô tá aí, pessoal Tudo assim, natural Sem nada de veneno, né? Aí o mamão é doce Tudo naturalzinho Quiser adquirir as mudas do BRS Capinha Sul BRS Curumim Graviola Giganta Moringa Hora Pronobis Muda de coco Falar diretamente do Sr. Rosanjo aqui Temos o contato dele Você pode entrar em contato com ele aí, ó É o 981-669278 Pra tá adquirindo as mudas do BRS Capinha Sul BRS Curumim Como demais as outras coisas aqui, ó Toda quarta-feira o Sr. Rosanjo tá aqui na Feira do Gado de Campina Grande O cara pode tá tirando aqui diretamente, né, Sr. Rosan? Exatamente Ou se dependendo se for uma quantidadezinha boa, pertinho O cara entrega também Isso, entregamos Então tá aí, pessoal Pode entrar em contato Que aí a gente vê como fazer a entrega E se disser que viu no canal É... Canal Coisa... É... Canal Coisa da... Paraíba Paraíba Oficial Tem um desconto Tem um desconto especial Então tá aí, aproveita e entra em contato com ele aí, ó Bota a Jaba Opa, bota a Jaba Hoje tá bonito Tá Tá bonito aí hoje, ó Olha Farela de mandioca Tem farela de mandioca hoje E silage de milho É... Tanto de quantidade aí extra Essa é a mandioca, né, Jaba? É... O farela de mandioca Quantos quilos, Jaba? Saco de 25 quilos 25 quilos Olha a coisa bonita aí, ó 25 quilos aí Custando quanto, Jaba? Tá de 22 reais 22 reais Isso 22 reais aí Ô, Jaba Vé, pá Caprino, ovinho Bovino Isso Todo tipo de animais, né? Pra engorda, crescimento Engorda, crescimento Primeiro aí, pessoal Ô, Jaba Tem o de... Silage de milho Silage de milho Isso Pesa quantos quilos, Jaba Um saquinho desse? Esse aqui tá um... Foi tirado mais maduro Ele tá em conta de 16... 16, 18 quilos aí, ó Custando quanto, Jaba? 13 13 reais 13 reais Tem ração com força aqui, pessoal Precisa usando de ração aí De silage aí O seu gado É com o Jaba da ração Toda terça e quarta-feira Aqui na Feira do Gado Isso Tem um contato, Jaba? Tem É o 98762-6080 98762-6080 Ô, Jaba Entrega também, Jaba? Se for por aqui e por perto A gente desenrola Desenrola, né? Desenrola Então tá aí Só entra aí Contato diretamente com o Jaba Valeu, Jaba Abraço a todos aí Tá junto Então tá aí, pessoal Qualquer coisa, ó Vou deixar o contato dele aqui, ó Contato do seu Piro 913-3714 Quiser falar com o seu Piro Encomendar arreio É com o homem Piro dos arreios Tem preço? Tem preço Vamos falar os preços, seu Piro Hoje? É, tudo aqui mesmo É, mas enquanto É que eu saio direto da fonte Sai direto da fonte, hein? É Depois vamos começar por aqui, seu Piro O preço Só, meu amigo Mas tem 20 e 30 aí Tem 20 e 30 Tem todo tipo de arreio Que você pensar, pessoal Ó, H-Parnate Luva a partir de 80 reais Luva de raquete Pra derrubar boi Peitural 30 reais na promoção Reis pra botar comida Com o farralho 25 25 Conjunto de síndrome Meteorol de síndrome De 190 da promoção E aqui de cordão 130 130 Atendendo o preço Renda da boa 120 120 120 80 60 Todo preço Claro, o bom Comprete 130 130 Aqui, ó 60 reais E aqui 85 Aqui embaixo, seu Piro Aí embaixo Brilha de 90 120 180 Esse aqui é o que, seu Piro? Estrigo 50 50 Breca Bate de 80 reais Todo preço Aí é o peitoral Peitoral 150 Os Chucais Dois badalhos Dois badalhos 110 reais 110 esse São Piro, esse aqui é o que? Pra botar no pé do carro Como é que chama? É, é o crotch O crotch Crotch 10 reais As bates de campo 125 Essa é a bota Pisa Cascavel Essa pode pisar Vamos pra cá agora Vamos, seu Piro Areia de carroça Comprete Todo preço Todo preço Cabeçada a partir de 60 reais Piturau de 90 Rabichola de 100 Gelinha de 60 Calça de lona Pra entrar no carrapinho De 45 Coro de bota De 120 Pisape de couro De 80 De lona De 40 Calça de vaquejara De 1 Piricona De 290 reais Aí, são pais Sela, seu Piro? Vamos pais Sela agora Pisa da primeira Especial 490 reais 490 É a mais fraca De preço 350 Conjunto de silicone Aqui, ó 120 reais Aqui, 130 Tem o outro De gel Prêmio 190 A manta, seu Piro Manta, 140 140 Aí, tem uns Coro de bota De 60 Tem o chapéu Chapéu Toda variedade Até o zenato Da revira de cabacilha De 50 reais E era na mente Da terra do couro Luiz Gonzaga É, 90 Aí, esse branco Xadrez 30 Esse aqui 30 Que é de criança Esse aqui, ó Chapéuzão bonito Tá vendo? Bonito todo esse É o Piro dos Arreios É, isso aí E aí, bói Vamos ver mais Quer mais Ver mais coisas? Tem mais Esse aqui, ó Vamos pra cá Agora Se encabeçada A partir de 80 reais 80 reais Olha aqui Ali, ó Tem até zanato Capa de celular Canivete de banhado Bahia de revolver E carteira Homem é testada Nos preços Nos preços É É o Salpiro dos Arreios É isso aí Até de Campina Grande Queimadas, Arueira E Buqueirão E Buqueirão Então tá aí, ó Olha, Salpiro, obrigado Um abraço Um abraço, tudo de bom Tudo de bom Boa saúde pra você Toda sua família E todos os clientes Valeu, tudo de bom Liga aí Liga aí, minha filha